Flamengo precisando de reação vencer a primeira partida no campeonato piauiense 2018 Já o Parnaíba precisando vencer para continuar entre os quatro primeiros da competição Evandro que tocou para o camisa 10 Levi, Levi bateu forte e a bola bateu na zaga O Parnaíba reagiu nessa cobrança de falta do camisa 2 Alex Santos O camisa 8 Fred do Flamengo que estava ajudando a zaga tirou de cabeça Final do primeiro tempo Flamengo 0, Parnaíba também 0 sem muitas emoções No segundo tempo logo no início o Parnaíba até que marcou O atacante Ítalo recebeu cruzamento pela esquerda e de cabeça mandou para as redes Mas o gol não valeu, o árbitro Lindomar Araújo anulou o gol do Tubarão do Litoral E foi só, final de jogo o placar terminou como começou Se em altos foi uma fartura de gols, altos 4, Piauizão vibrante 3, aqui no estádio Albertão Faltaram gols, Flamengo 0, Parnaíba 0 E agora as duas equipes ficam numa situação difícil na tabela Precisando pontuar para ficar entre os quatro primeiros e fazer a semifinal do campeonato piauiense Faltaram gols, Flamengo 0, Parnaíba